Rapaziada, vamos começar o vídeo sem muita introdução, depois eu falo mais, estamos aqui na Malásia, aqui no shopping Eu vou mostrar essa loja aqui com um nome estranho pra vocês, nome meio zoado Mas estamos aqui, deu um probleminha, comprar algumas coisas aqui, trocar dinheiro, mas estamos de volta, vou mostrar pra vocês Hoje é terça-feira à noite, eu nasci um shopping, tá cheio pra caramba, aqui não muito, vou mostrar outra área lá pra vocês Tentar jantar aqui esse pato assado, mostrar pra vocês Um posto de uma porção R$30,00, mais ou menos R$35,00 Também está meio cheio, perau Chegou a comida, arrozinho, pato, molhinho aqui de soy sauce, ansobinho Já era, partiu foi de arrasta, partiu R$40,00 é lindo R$50,00, mais ou menos Rapaziada, então, moro aqui na Malásia já tem um tempo Minha namorada malasiana me expulsou de casa, então estou me mudando para o Airbnb Tenho que comprar as paradas aqui, mano, no mercado, acabei de comer, trocar dinheiro Chegando aqui agora, vou comprar um chip Pegamos o chip aqui e vou no mercado agora Chegamos aqui no mercado, é só achar uma banana, uma fruta, alguma coisa para comer, antes de malhar E é isso Isso aqui é durian, uma fruta fedorenta que tem na Malásia, caro para caramba, 100 e poucos Mais caro que carro, ali em cima Peguei só uma banana aqui, R$6,00, sei lá R$7,00 Pô, meio caro, né? Tá bom Aqui no mercado é mais caro mesmo Mas geralmente é mais barato as coisas do que Já fui no mercado, agora vou ali na outra parte ali, custa para vocês Caraca, mano, tem uma natura aqui no shopping, mano, que viagem Pra quem não sabe, Malásia é longe pra caraca, mano Nem assim tem natura aqui, lá do outro lado do mundo O lojazinha é mais de marca, a galera aqui tem as pilas Ó, Lex Que é uma parte do shopping, mano Bem grandinho Pô, agora que eu vi, já tá uma vaiando ali em cima Brasil, rapaziada Uma loja diferente Pô, se vocês quiserem ver alguma coisa aí específica aí, pô, fala Porque eu acho que shopping também não tem muita coisa diferente, né? Mas vou tá mostrando umas coisas diferentes também, pô Galera, então, não sei se deu pra ouvir direito Mas, então, tô fazendo esse canal aqui Porque, pô, moro aqui na Malásia já tem um tempo E, pô, tem umas paradas legais aqui, mano Que não tem no Brasil E eu vou mostrar aí pra vocês, pô Tamo aqui indo pra casa Pô, nove da noite já tem bastante carro na rua Pra quem não sabe, aqui é mão inglesa também, ó Dirige do outro lado Tá aqui no lugar do passageiro E... bora Fala, pessoal, bom dia Tamo indo aqui pro Muay Thai Vou mostrar pra vocês como é que é a estrutura aqui Como é que é o Muay Thai E é isso, vamo lá, bora Oito da manhã Tamo aqui no trânsito Normal Uau Acabei de treinar Muay Thai Parar aqui pra comer agora Tipo um... Eu tinha um arroz com frango aqui Pra caber vocês Tipo, é mais E... 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 Basta lá Parado, então Aí saiu o vídeo Felizmente não ficou de melhor A primeira vez que a gente tá gravando Mas... Tem tempo pra gente falar Tá melhor né A isso daí A prática, né E vou tá mostrando mais coisas aí Valeu Tamo junto